Eu tinha tudo para desistir. Nunca andei. Nasci no interior de Sergipe. Uma condição muito simples. Casa de taipa, chão pilado. Uma família muito humilde. Perdi meu pai, tinha 11 anos. Minha mãe ficou viúva com 33 anos. Com cinco filhos pequenos. Sendo os dois cadeirantes. Que é eu e minha irmã. Fiquei mais internado do que em casa. Mesmo os médicos não acreditando que eu ia chegar até aqui. Minha mãe nunca desistiu de mim. E eu nunca desisti de viver. Nunca desisti de viver. Não foi fácil. Não foi fácil. Todo mundo dizendo que é aleijado não casa. Não ia montar família. Todo mundo dizendo que... Aleijado... Tem que estar em casa. Dando comida, água. Sendo os cuidados que tem que ter, tá bom. Eu tô falando português aleijado. Eu tô falando português aleijado porque era assim que naquela época eu dizia. Não falava deficiente, especial. Não era isso que falava. Quantas vezes eu chorei pedindo a Deus pra ele me permitir que eu jogasse bola pelo menos um dia. Quantas vezes eu chorei. Quantas vezes eu chorei pra ele permitir que eu desse uma carreira, como todos os meus amigos faziam. Quantas vezes eu pedia a Deus... Senhor, se for pra viver com tanta coisa, com tanta dificuldade, melhor que o Senhor me leve. Ainda bem que Deus não me ouviu. Porque ele tinha um propósito pra mim. Ele tinha algo bom pra mim. Apesar de eu não andar, hoje Deus me deu saúde. Hoje Deus me deu família. Hoje Deus me deu inteligência. E o que eu quero dizer com isso? Pessoas que andam, têm saúde e ficam chorando miséria. Ficam chorando, lamentando, tentando tirar dos inscritos. Tentando a todo momento mexer com o psicológico dos inscritos. Mostrando criança, mostrando que não tem aquilo, não tem isso. E eu poderia também mostrar o que é que minha mulher faz pra me pôr na cama, pra me tirar. O que é que eu faço pra chegar até o banheiro. Como é que eu ando aqui dentro de casa. Eu podia mostrar também. Sei que muita gente ia ficar tocado. Sei que muita gente ia ficar sensibilizado. Mas eu não quero isso pra mim. Eu não quero viver num mundo onde eu uso minha dificuldade pra poder tirar dinheiro das pessoas. Um dia eu fiz isso. Eu pedi pix. Um dia eu lamentei. E eu tenho a maior vergonha desse mundo. E quanto eu me arrependo. Então, gente, abro o olho de vocês. Não deixa levar por pessoas que se dão de coitado. Não se deixa levar por pessoas que acham que vocês têm a obrigação de arcar com as contas deles. Que vocês têm a obrigação de realizar o sonho deles. Por trás daquela mulher sofrida, tem um homem deitado na cama, de boa, com preguiça. Só esperando a mulher ganha pix. Cuidado com esses canais. Cuidado com essas pessoas que só querem ter lucro. Cuidado com esses canais que mostram a carinha boa. Mostram aquela palavrinha mansinha. Aquele jeitinho meigo. Muitos deles são lobos em pelo de cordeira. Por detrás das câmaras, você vê realmente quem é quem. Uma vez minha avó disse, olha, não existe ninguém tão bom e nem ninguém tão ruim. Eu acredito. Eu tenho minha dificuldade. Eu tenho minhas condições fracas. Eu preciso de ajuda. Mas não é de vocês. Não é de dinheiro. Mas é de Deus. Para Deus me dar sabedoria. Deus me dar saúde. Para eu fazer meus vídeos. E com a ajuda de vocês. Ganhar visualização. Like. Compartilhamento. É o que vocês podem me dar. E eu agradeço de coração. Para dizer, se eu quiser te dar um presente, se eu não quer pedir, eu não vou. Mas se uma pessoa é tocado por Deus e querer me presentear, é outros clientes. Agora eu abri um vídeo dizendo que eu não tenho o que comer. Dizendo que eu estou se arrastando. Dizendo que minha roupa está se rasgando. Que eu não tenho condições daquilo nem disso. Jamais. E me vergonho, como eu já fiz. E muita gente que critica o canal dos outros aqui, pede na surdina, na calada. Então, abra o olho, gente. Não se iluda. Fique esperto. Você pode sim ter aquele canal que você gosta. Você pode sim ser fã daquele trabalho. Mas vocês já dão mais do que os canais precisam. Quero o tempo de vocês. Visualização, like, compartilhamento e comentário. Eu podia ter largado tudo e não querer viver. Mas eu quis viver. E estou aqui hoje. Para a honra e glória do Senhor Jesus.